Pera aí, já. Agora tá gravando, tá? A Lu tá querendo ir lá na festa de Alicrano. Acho que é de Quentão. A Vanessa tá até arrumando um quarto pra estar no creme. E... Aqui, ó. É, aqui, ó. Tô fora com a Etergênia. Ó, é bem essa. Ó, ela tá procurando Rosa, Protano, Ferreira. Não parece nada, não tem nada ali. Olha lá, gente, plano, ó, que irado. Vê o que parece. Olha a minha tatuagem. Olha o meu nariz que eu comprei. O nariz dela é de plástico. Comprei, é meu. Comprei, é meu. Meu, 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 meu. Olha que as minhas cabelhas estão lindas, maravilhosas. Aí tá bom, já dá pra seguir. Pera aí, será que não parece? Não parece. Vou acompanhar no YouTube pra você falar. Ah, tá. Encontrei nesse vídeo, vamos ver que ele não aparece. Ah, não, pelo amor de Deus, é horrorosa. Os outros falam que a gente é de Etergênia. Então eu quero vinha de vocês. É mentira, é mentira, é mentira. Somos gêmeas, tá? É que eu sou um pouco mais gorda que ela. É o que os outros falam. Eu quero saber se é verdade. Então vocês comentem meu vídeo, tá? Você vai tirar a saca. Ai, eu tô aí, hein, pera. Merda.